E fala galera, beleza? Aqui quem fala Gabriel, com mais um vídeo de LEGO Star Wars Despertar da Força E hoje nós vamos para mais uma fase bônus É o Paul ao resgate É que ele vai resgatar com você Paul ao resgate Beleza I told you before, I have nothing to say Admiral Ackbar, it's Poe Dameron, I'm here to rescue you It's a trap No, it really is me Then what are you waiting for? We must leave immediately Uh-huh, all part of the plan, and now I get to do this Is it better not be a trap? Sir, I must have walked in the mud, sir It's quite unable to withstand moisture levels in excess of 51% Ackbar! Uh-huh, how the hell is still here Ackbar! Ugh, I've got to do it I'm gonna run over it It's gonna be just that easy Ackbar! 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 E ackbar! It's gonna run over it The fourth part of the plan Ackbar! It's gonna run over it This will be just that easy Ackbar! Ackbar! aqui perfeito perfeito uuuuh mais um ali o 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 aldeão vamos lá cheguei o 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